Desde que o vereador Sassá da Construção Civil afirmou que enviou uma emenda milionária para o Instituto Dr. D, o assunto repercutiu na Câmara Municipal de Manaus. Ao portal OM1, o vereador Rodrigo Guedes falou que Sassá errou em não fiscalizar a instituição para a qual enviou o montante, já que se trata de um recurso público. Como é que você mandou um milhão de reais para uma instituição que você não sabe a procedência? Mandou por quê? Porque dinheiro público tem que fiscalizar, se for sua ou não. Principalmente se for sua, a emenda parlamentar. O parlamentar também afirmou que Sassá mentiu na mesma entrevista de que teria destinado 2 milhões e 700 reais para creches e também para a reforma de uma quadra esportiva no bairro Matinha, na Zona Sul. Ele falou na entrevista, também eu assisti, que ele enviou para a creche. Mentira, tá? Mentira. Não enviou para a creche. Ele tem que mostrar. Porque ele fala assim aleatoriamente, achando que as pessoas não vão acompanhar. E não enviou para a creche. Ele enviou sim um milhão de reais para a Dr. D. É muito grave a declaração dele. Inclusive ele mentiu de que mandou uma emenda para a Matinha. Mentira. Quem mandou emenda para a quadra da Matinha foi eu. Ele mentiu. Como ele vive mentindo aqui de que mandou emenda para a feira e nunca mandou emenda para a feira do Santo Antônio e depois ele fala as coisas muitas vezes achando que ou vocês da imprensa ou a sociedade ou a gente não tem como saber dessas informações. Em contrapartida, Sassá alfinotou Rodrigo Guedes e afirmou que ele está incomodado com o seu trabalho. Se o vereador falar isso do colega, que ele não tem o que fazer. Eu jamais vou falar mal dele. Porque eu estou aqui para ajudar a população. Estou aqui para cobrar e fiscalizar. Se o vereador fala mal de mim, ele está incomodado comigo. Mas eu dou boa sorte para ele e boa reeleção para ele. Para mais informações sobre essas notícias, acesse as nossas redes sociais. Maiara Ribeiro para o portal AM1. Informação com qualidade.